Olá, bom dia. Você gostaria de contratar nossos serviços? Estamos em promoção. Não, não, não. Quero não. Obrigado. Não, não, não. Obrigado. Não, não. Tá, tá bom. Obrigado. Tenho um bom dia. E é, meu Deus. Bom dia. Você gostaria de contratar nossos serviços? Estamos em promoção. Você acabou de me ligar, rapaz. Moça, nós estamos em promoção. Eu não te disse que eu não tenho dinheiro? Não, não, não quero, não quero, rapaz. Não, não. Não, não. Eles estão em promoção. Não, não. Eu não quero. Eu quero, rapaz. Já veio sair. Você gostaria de contratar nosso serviço? Eu falei aqui na porta que eu não disse que eu não queria, meu Deus. Goça, nós estamos em promoção. 50% Eu acabei de te dizer que eu não quero, rapaz. Vai-te embora, vai-te embora, irmã. Vai-te embora, vai-te embora. Vai-te, vai-te embora, vai. Cara, meu amor. Bom dia. Você gostaria de contratar nossos serviços? Eu não te disse que eu não quero, rapaz. Como é que dá, porque tu conseguiu entrar aqui? Eu não quero, eu não quero, eu não tenho nem pai, tem pai, que eu não tenho... Moço, se cuida você de desconto. Eu não quero, por favor, eu não quero. Cem reais, você tá comendo, me dá cem lá. Eu não quero, e eu não tenho pai, eu não tenho nem pai. Já foi traído, jogue essa mão pra cima. E quem já foi traído, vamos ali beber. Bom dia. Como é que tu... Você gostaria de contar isso? Eu não quero, rapaz, como é que tu... Por isso vamos cus, cuida com seus descontos. Eu não quero, eu não pensei que... Cem reais, moço. Eu não, como é que tu entrou aí? Você tá comendo, me dá cem? Isso que eu não quero, eu tô apanelada. Eu não quero, infeta. Como é que esse capace entrou aqui dentro de casa, meu Deus? Eu não quero, por favor, eu não quero.